Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago 10 itens de cozinha que você pode muito bem viver sem, itens que eu acho desnecessário. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Bem, eu vou começar falando que praticamente todos os itens eu tenho, né? Então, por isso que eu acho eles desnecessários e tudo mais, porque são itens aí que ou deram algum problema, né? Eu tive algum problema, ou realmente eu não uso com aquela frequência, ou dá pra substituir por outras coisas e tudo mais. Então, vamos começar. O primeiro item, eu vou deixar a foto deles passando pra vocês poderem se situar, né? De qual item que é que eu tô falando. E o primeiro é a cafeteira da Doce Gusto. Ela tem até vídeo aqui no canal, uns três itens, se não me engano. Um box, primeiro uso, as cápsulas, né? Então, eu fiquei bem empolgada quando eu comprei ela. Só que ela tá sendo um item que tá encostado, né? Já faz mais de dois anos que ela tá encostado. Por quê? As cápsulas tiveram um aumento muito grande no preço. Elas estão na média de R$24,00. Diminuiu a quantidade de cápsula que vem na caixa. E eu percebi, né? Na última caixa que eu comprei, que ela diminuiu a qualidade também. As cápsulas dela tá ficando muito aguada, tá perdendo sabor. Então, não tá legal, né? E eu me arrependi de ter comprado, porque um café passado na hora é melhor. Aí tem caputino, né? Outra bebida que a gente fazia bastante era o Nescau, né? Então, pelo preço das cápsulas, realmente não compensou e ela tá lá parada. Segundo item que eu coloco é o amassador de batata. Gente, amassador de batata, esse daí da foto, ele é difícil pra limpar. Ele é chato mesmo pra limpar. Você tem que amassar, às vezes, a batata duas vezes, né? Pra poder ficar bem amassadinha. Sendo que você consegue amassar no garfo, né? Então, é um item aí que eu acho desnecessário. Dá pra ficar sem, sabe? O outro. Então, torradeira. Você só consegue fazer duas porções, assim, por vez, né? Não dá pra fazer tanta. E eu não consegui ainda controlar tanto direito ela, né? Então, dá pra fazer torrada no forno, que você faz lá em grande quantidade, né? Que eu acho até que fica mais prático. E dá pra fazer na frigideira também. Na torradeira, geralmente, eu coloco o waffle. Só que aí, o que que acontece? Como tem sempre uma parte dele que fica mais congeladinha, na torradeira ele fica derrependo, né? Ele desmancha, digamos assim, né? Então, eu não curti isso daí, não. E como tem forno e frigideira, né? Acho que dá pra usar muito bem eles. Outro item é a sanduicheira. É, lógico que o pão, né? Principalmente de forma, feito nessa sanduicheira. Fica muito bom. Só que, ela também dá trabalho de limpar. E, se for uma sanduicheira grill, eu não sei, porque ainda dá pra grelhar algum alimento e tudo mais, apesar da airfryer também acabar fazendo essa função. Mas, desse modelo aí da foto, ela é chata pra limpar, né? Ainda mais se fizer queijo, itens com manteiga, né? Fica bem mais chato pra limpar. E, também dá pra fazer na frigideira, dá pra usar alguma outra estratégia, né? A frigideira, você dá uma amassadinha assim com o garfo e tudo mais. Fica muito bom também. E a frigideira é bem mais fácil de estar limpando do que a sanduicheira. Outro item, que esse daqui eu vou colocar dois em um, que é o espremedor de laranja barra juicer. O juicer é o único item que eu não tenho, mas os meus pais têm, né? E eu já até trouxe ele pra cá uma vez, pra ir usando e tal. Só que o problema do juicer, ele é grande, né? Ele é bem grandinho. E ele é assim, que nem esse aqui, é um suco de cenoura ou de beterraba. Você vai e passa por ele. Só que ele faz muita sujeirada e muitas peças pra estar limpando. A parte onde vai triturando lá o alimento, ele é chato pra limpar, né? Então, é muito trabalhoso. Ele é meio que um trombolho, né? E o espremedor de laranja, esse outro aqui da foto, ele, eu tenho ele, né? Na verdade, foi por causa de uma troca, não devolvia dinheiro e tudo mais, que eu acabei pegando ele. Mas assim, pra começar, suco de laranja, você precisa de mil laranjas pra dar um litro, né? Então, tem esse detalhe. E ele, querendo não, você ainda tem que fazer uma certa pressãozinha, senão não vai sair, né? Não vai espremer toda a laranja. Isso daí dá pra fazer na mão, né? De uma forma mais rápida, sem tanta sujeirada também, né? Então, eu praticamente não uso ele. É muito difícil eu usar. Outro item, termômetro de cozinha. Gente, eu comprei por causa de um curso que eu fiz, que era um curso de leite, né? Pra fazer queijo e tudo mais. Só que, eu praticamente nunca usei ele em casa, né? Eu não fiz queijo, nem nada disso, né? Em casa. E ele fica parado, né? Ele não serve pra nada, né? Porque nas receitas do dia-a-dia, bolo, essas coisas, você não precisa do termômetro, né? Pra fazer outros tipos de coisa, também não precisa. Então, foi um item aí desnecessário que eu comprei, que só tá lá parado, né? E tomando espaço. Apesar dele... É porque ele não é grande, assim, mas ele é comprido, né? Então... E outro item, é aquela centrífuga de salada, né? É essa daí que você põe lá alface e gira, gira, gira. Eu acho muito chato ficar girando. Nunca vai aquele giro completo, a tampa sempre escapa. E eu acho que não seca muito bem. Eu acho que também fica aquele mais trambolho pra tá lavando, sabe? Eu prefiro deixar... Colocar no escorredor e deixar lá, né? No escorredor de macarrão mesmo e deixar lá. A minha secadora aí, eu uso pra outras coisas, né? Mas eu até tentei várias vezes usar ela pra secar a salada, mas o negocinho é meio complicado. Outro item. Fundir. Aparelho de fundir. Eu só fiz fundir em casa uma vez, né? E o modelo que eu tenho, ele já se coloca vela, né? Ele não é de rir na força e tudo mais. Ele não vai fogo-gás, né? Assim, né? Então, a vela acaba rápido, porque aquelas velas baixinhas, né? Tipo, rixo de rixo. E... Sabe? É gostoso fazer quando tá muito frio, né? E tal. Mas aí, quando tá frio, a gente vai lembrar o quê? Sopa, né? Geralmente, né? Então, fundir aí, eu fiz realmente uma vez. E dá pra fazer com uma panela, né? Que aí você pode, é... Como a vela acaba rápido, você tem que acender outra. Então, a panela você leva no fogo de novo e tudo mais. Lógico que o fundir é mais bonitinho e tudo mais, mas só usei uma vez. Outro item que eu coloquei é bomboniar. Eu, praticamente, usei aqui duas vezes só pra colocar bombom que nunca dura lá dentro, né? Bombom, bala, nunca dura lá dentro. Então, é um item aí que eu usei já pra outras coisas, mas pra função dele, realmente, não. Né? Então, a não ser que você arruma aqueles bomboniar grandes, mas aí eles são bem caros e tudo mais. Os mais baratos são os menorzinhos que não cabem quase nada. Outro item. Porta panetone. Né? O último item. Porta panetone. Gente, porta panetone. Eu tenho, faz uns 5, 4, 5 anos mais ou menos, e somente esse ano que eu coloquei panetone lá uma vez. Acabou o panetone, a intenção era lavar e botar outro panetone. Sabe o que que aconteceu? Foi guardado. E a gente comeu o panetone e não tornou a pôr panetone lá dentro, né? Já é uma coisa assim que a gente nem lembra de pegar e pôr, e ele também é grande, né? E tudo mais. Então, é um item aí que eu acho desnecessário. E esse, então, foi as minhas seleções de itens, né? Que eu acho desnecessário, de acordo com o que eu vivo, né? O que eu gosto e costumo fazer, né? E vocês? Algum desses itens você acha desnecessário? Tem mais itens que vocês acrescentariam aí na lista? Esses foram os que eu lembrei. Provavelmente deve ter mais, né? Que a gente acaba, querendo ou não, dando uma exagerada, né? Quando vai fazer enxoval e tudo mais. Deixa aqui nos comentários, né? Se vocês têm mais itens, o que vocês acharam desse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o seu joinha, se inscreva aqui abaixo no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!